E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do Guia Ilha Bela. Hoje eu mostro como chegar à Praia das Pedras Miúdas, mais conhecida como a Praia da Ilha das Cabras. É uma praia super bacana, muito fácil de chegar e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Na descrição do vídeo você encontra alguns links com dicas e informações adicionais que vale a pena você acessar. Eu sou Johnny Atom e hoje eu sou o seu guia. Viu como é fácil? A avenida principal passa exatamente na frente da praia. Se você for de ônibus, deve embarcar num ônibus com destino Albu Ricos ou São Pedro. Saindo da balsa, esse é o caminho que você deve fazer. Na descrição do vídeo você encontra um link com a localização dos ônibus via GPS e também a tabela de horário dos ônibus. Esse trajeto tem aproximadamente 3 km de extensão e leva em média 5 minutos de carro. Também estamos deixando na descrição do vídeo um link com esse trajeto marcado no Google Maps. Ao lado da praia há um estacionamento gratuito, porém pequeno. Você precisa chegar cedo para conseguir vaga. Aqui você encontra alguns bares onde pode degustar diversas porções, no deck ou na areia. Na praia você pode alugar um caiaque ou uma prancha de stand-up para fazer um passeio ao redor da ilha. Se você quiser, também pode alugar snorfo e pé de pato. Atenção! Se você é daqueles caras metida com a man e quer ir nadando até a ilha, fique esperto. A correnteza entre a ilha e a praia é bem forte. É muito importante que você venha prevenido. A CIDADE NO BRASIL a grande atração da praia, a possibilidade de fazer um mergulho em meio a diversos tipos de peixe. Hoje a gente fica por aqui, no próximo vídeo eu te levo até lá, no pico do Baipi. Se você gostou, dá um curtir, compartilha com a galera, inscreva-se no nosso canal para receber os próximos vídeos, muito obrigado e até a próxima!